Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, e hoje falando sobre perguntas e respostas de uma forma bem dinâmica. Nos blocos tem perguntas, muitas vezes que são enviadas para nós, você que assiste, que está ligado aqui na Boas Novas, no nosso Antenados. E uma pergunta interessante que a gente viu no bloco anterior, eu queria dar uma fechadinha nesse assunto. A gente estava até comentando que foi colocado, não, se não fizer o casamento gay, aí também não vai ter a isenção fiscal. Você vê que a pressão vem, e ela já vem nos nossos atrelamentos institucionais, né? Ele está querendo mudar a opção e a opinião da igreja, no contexto não só religioso, mas como social também, né? É a agressão direta, Nóis. Se o governo te dá benefícios, você tem que andar de acordo com o governo. Isso, exatamente. Só que tem princípios, cada instituição, ela tem regimento interno, ela tem seu estatuto, ela tem seu código de conduta. Por isso ela é religiosa, certo? Então ela tem ali um manual de fé. Pastor, mas não me admira... Que o governo não tem como interferir na fé. Não me admira que vai começar a aparecer pastores falando, ih, não tem nada a ver isso. Não, vai começar, não, já tem. Nós já temos, né? São Paulo tem a cidade de refúgio, aqui tem a cidade dos refugiados. Mas eu digo em todas as instituições religiosas, a igreja em si, a igreja cristã, genuinamente cristã, vai começar a vir líderes que pensam, que falam em nome dos evangélicos do Brasil. E falam, não, não tem nada a ver, temos coisas incomuns. Justamente porque está tocando em uma ferida, que é o mamão hoje, o Deus de muita gente, né? Pastor Daniel, eu estava falando dessa normalidade que existe na Europa. Eu morei oito anos na Europa, sete anos na Suíça. E lá é muito mais drástico a questão dessa aceitação, né? Desse novo mundo, digamos assim. E por conta disso, a vida espiritual da Europa morreu. A Europa tornou-se fria. Fria, né? É o lugar que mais suicida-se no mundo. Japão é o número um em suicídio. Em 2005, 32 mil pessoas se mataram no Japão. Em 2005. 87 pessoas por dia. Em segundo lugar, vem a Suíça. A Suíça é o quarto país em qualidade de vida do planeta. A Suíça, você respira o oxigênio puro. É cultural, é uma educação fora de série. Por exemplo, você vai no trânsito, o sinal fechou, todos desligam os carros. Todos. Por que desliga? Para diminuir o monóxido de carbono. E aí, se você não desliga, eles ficam buzinando para você desligar. Olha que educação. Quando o sinal abre, todo mundo liga o carro e vai embora, um atrás do outro. Aqui no Brasil, só em parar e no sinal já é um milagre. Ou você não perdeu o carro no sinal, já é um milagre. Então, é o segundo país em suicídio do mundo. O primeiro país em suicídio de crianças e adolescentes. Tudo isso por quê? Por conta dessa liberalidade, dessa pronúncia social, desse pecado, desse voltar as costas para o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Mas isso aí é normal na Europa. Como o pastor Madeu está falando, os jovens lá, eles têm muita liberdade. Eles já têm os seus 18 anos, já vai morar sozinha. E se eles vão... Eu tenho mais um assunto aqui para abordar, que diz assim... A produção, ela puxou dessa vez, hein? Pegou pesado. A Arca de Noé será construída nos Estados Unidos. O auxílio de 18 milhões de incentivo ao turismo. Um grupo criacionista pretende construir em torno de uma réplica da Arca de Noé, recebendo um investimento de 18 milhões. O parque ficaria em Williamston, estado do Kentucky, que concedeu uma aprovação prévia para o projeto, a partir de sua Secretaria de Turismo. A Arca de Noé de Noé, ganharia incentivo através de restituição de imposto de vendas, retido três anos depois que o parque fosse aberto ao público. O que vocês acham? Isso aí é marketing e está ligado ao turismo. Não tem um cunho espiritual, religioso, porque vai chover de novo. Essa é uma jogada... Eu acho maneiro. Eu acho que até eu vou lá. Eu quero visitar. Uma réplica. Isso é uma sacada fora de sério. Que legal. Olhando por essa lente. Eu acho muito legal no aspecto de... Às vezes você vê a televisão usando de super-heróis, de histórias fictícias, influenciando a nova geração com valores tão ruins. Então eu acho que trazer uma abordagem contemporânea dos personagens bíblicos, das histórias bíblicas, desde que obedeça princípios e valores bíblicos, não fugindo disso, porque às vezes tem pessoas que também fogem disso. Mas obedecendo esses princípios, eu acho bem bacana. Tanta gente vai para a Disney para ver coisa tão encantada, que não tem fundamento nenhum, que é fruto da criação e do imaginário de alguns. Eu acho interessante. Eu acho top a nível turístico. Eu acho gostoso você reviver o conceito bíblico, entendendo um pouco mais. Claro que vai ter um pouquinho uma pitada de cinema nisso, né? Mas é normal isso. A única coisa que poderia preocupar seria a questão da aliança. A gente está na quinta e última aliança, que é a aliança de Jesus. E aqui, por exemplo, no Brasil, tem lá um templo faraônico, que reproduz fielmente, enfim. Mas estão tentando fazer com que aquela aliança ainda faça valer. O conceito sendo turístico, o conceito sendo de conhecimento, é gostoso, vale a pena. É melhor do que criar novos personagens fictícios para poderem endeusá-lo em eles, né? Pastor Daniel. Olha, é um assunto meio complicado, porque é o que ele falou. Está trazendo uma coisa para o mundo, para as pessoas verem, para conhecer, entendeu? É muito melhor você estar espelhando uma coisa, num personagem que vem da Bíblia, num personagem que Deus enviou ao mundo para que o povo vê. Porque hoje, infelizmente, há muitas pessoas ainda que não têm conhecimento dos personagens, não têm conhecimento do que é uma arca de Noé, o que foi uma arca de Noé. Então, eles têm que saber como usar isso aí. Aí é onde é que os evangélicos têm que entrar para ver o que está certo e o que está errado. Se o pessoal ouvisse, eu me lembro do filme da Arca de Noé, se o pessoal ouvisse retratado, que era um filme, só entrava um macho e uma fêmea, né? Não tem esse negócio do macho e duas fêmeas? Tive negócios de italianas. As animais, a gente não ia ter essa fauna que a gente tem hoje. As coisas parecem tão simples, mas as pessoas complicam até para compreender, né? Não é? É só olhar na entrada da Arca de Noé, um macho e uma fêmea. É uma machicão. É um macho e uma fêmea. É arroz com feio. Não é? É arroz com feio até hoje, meu irmão. Não vai mudar esse cenário nunca. Não tem como adaptar isso. É. Eu nunca preguiço sobre a Arca. Só não pode adorar a Arca, né? Um macho e uma fêmea. Um macho e uma fêmea. Não tinha dois machos e duas fêmeas. Se fossem dois machos e duas fêmeas, não ia procriar, né? Não ia procriar, né? Um outro assunto interessante é assim. Após o fim da proibição, primeiras bíblias chegam a Cuba. Embora o governo cubano sempre tenha afirmado que a população possui liberdade de culto, o fato é que desde o golpe militar que impôs o comunismo na ilha, os cristãos sempre foram perseguidos. Depois de quase 50 anos de proibição, exemplares da Bíblia voltaram a entrar livremente no país. Os evangélicos de Cuba têm experimentado um grande crescimento e, por isso, existe uma grande demanda. Estima-se que seriam necessários um milhão de exemplares para atender a todos os pedidos feitos pelos pastores cubanos. É um assunto interessante que a gente vai pela linha de missões, né? Entender até nossa responsabilidade em relação ao cenário missionário no mundo, né? Olha, eu acho fantástico essa abertura, essa possibilidade de se levar a palavra de Deus lá em Cuba. Há um pouco tempo atrás eu estava conversando com um professor de história que visitou Cuba. Ele era um ativista extremo, ele achava aquilo fantástico. A realidade é outra. Lá é assustador, chega a ser medonha, como se você fosse visitar um filme de terror, literalmente. Lá parou no tempo há 50 anos, há 40 anos. A ditadura faz isso. Eu vejo uma grande possibilidade de evangelismo real, de um avivamento em Cuba. E eu creio em Deus que Cuba será avivado de uma forma muito singular, porque faltava isso. Faltava a Bíblia lá e tem já quem pregue, porque tem pastores lá que estão fazendo pedido, porque sabem que lá vai haver um avivamento. Eu estive na Europa há alguns anos e lá é um lugar que tem muitos exilados políticos, sobretudo cubanos, né? E os cubanos que estavam, na minha época, na Europa, eles clamavam e clamam por um avivamento em Cuba. Clamam para que esse poder ditador caia e o evangelho possa seguir em ação. E o diabo sempre lutou contra esse levantar de Deus em Cuba por conta do estilo cubano. Os crentes cubanos, eles são apimentados do jeito que são aquelas músicas, aquelas salsas. Então, o culto cubano é muito maravilhoso. E eles são cheios do espírito, cheios da glória. São gente de muita raça, o povo cubano. Então, eu penso que o diabo amarrou esse crescimento da obra em Cuba, até para não deixar o cubano espalhar essa salsa, essa pimenta, essa forma com que eles adoram, que eles entregam, para não contagiar o mundo. Mas não tem como. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus. Só para abrir um pitaco adicional, em toda a história do cristianismo, o avivamento se deu com oração e a pregação do evangelho genuíno. Não é com louvores, não é com shows gospel, não que eu tenha algo contra, mas avivamento é isso. É oração e palavra de Deus. Por isso que lá eles estão pedindo bíblias. É por isso que eu creio que vai haver um avivamento. Eles não estão pedindo shows. Eu concordo. Eu tenho amigos, e eles têm trazido essa necessidade para a gente sobre a Bíblia. Porque eles estão com a gente lá na Espanha, e muitos deles até param para pedir oração. Para como chegar essas Bíblias, para como chegar missionário lá em Cuba. Então, é difícil. É difícil. A qual aqui no Brasil eu vejo, eu já estou aqui um bom tempo. Aqui a gente tem tudo. Entendeu? Vocês têm tudo. Mas não valorizam o que têm. Entendeu? E esses países verdadeiramente precisam da palavra de Deus. precisam do avivamento que vem da palavra. E precisam de missionário para que vai e prega o evangélico. Entendeu? Porque se vai um, e ele vai começar a pregar a palavra. E muitos vão espelhar naquela pregação. Vão espelhar naquele grande homem de Deus que está ali levando a palavra de Deus. É onde nós temos que orar. Pedir que Deus abra as portas. Abre o entendimento do governo para que venha entrar os missionários em Cuba. que a nossa oração seja essa a partir de hoje. O cenário, semana passada eu estava fazendo um programa aqui falando sobre missões. E ficou uma impressão um pouco talvez equivocada. Eu fiquei com essa impressão. Porque a minha primeira impressão é de que a igreja brasileira tem meio que abandonado o seu chamado em relação a missões. Nós somos fruto de missões americanas aqui da América do Norte aqui nessa nação. E a gente deveria ter um compromisso de repartir aquilo que foi repartido com a gente, com o planeta. Eu percebo que existe um lado do Oriente, a Europa bastante fria. E a gente percebe já essa movimentação na América Central. E nós deveríamos ser celeiro para o planeta. Qual a opinião de vocês em relação ao comprometimento da igreja brasileira com essa ação missionária no mundo? Até o pastor Amadeu que já teve experiência no exterior. E o pastor Daniel, qual é a opinião de vocês? Mas eu vou para o break. No próximo bloco. Não é novela não, mas tem... Ficou agora aquela pegadinha. Mas tem expectativa para o próximo bloco. Eu volto no próximo bloco com mais antenados na geral. E falando sobre missões. Falando sobre perguntas e respostas. Mas nesse veio falando sobre missões. Eu volto já com mais antenados na geral. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.